Nossa equipe na noite desse domingo aqui na AMA 034, região do Itapé-Curuzinho Acidente de trânsito envolvendo dois veículos, polícia militar, corpo de bombeiro, SAMU foram chamados aqui para a ocorrência e nós também estamos aqui com exclusividade O cidadão ali estava dirigindo aquele ônibus branco, colidiu frontal com outro veículo e ele acaba de ser aí, está sendo medicado pela equipe dos bombeiros que estão aqui no local e também pelo SAMU que acaba de chegar e vai ser levado para o socorrão Ele está bastante avaliado na região das pernas e parece que no tórax e parece que ingeriu algum tipo de bebida alcoólica Polícia militar aqui no local, conversar com o Tenente Tenente, o senhor está aqui na situação, o que realmente aconteceu, o que você já ficou sabendo? A gente foi acionado ali por um caminhoneiro, está com as meia hora, que tinha acontecido uma ocorrência de trânsito Nós viemos averiguar e nos deparamos com essa colisão frontal entre esses dois veículos A princípio o cidadão invisível está de embriaguez, então o procedimento é que a gente acionou o SAMU e o bombeiro porque havia risco de incêndio nos veículos, foi contornado, ele vai ser encaminhado até o hospital e quando receber alta a gente vai apresentar ele no distrito Agora você vai ver nas imagens do Gilson aqui como ficou os dois veículos Você já vê algumas tomadas que o Gilson já aqui no local fez É esse veículo aqui de cor preta, é um Sonic, com placas aqui de caixas E esse branco aqui que é um Onix, que estava sendo pilotado aí pelo rapaz que estava ali sendo socorrido pelos bombeiros e também pela equipe do SAMU que chegou no local O bombeiro como veio aqui ao local, como o tenente falou, porque estava com um princípio de incêndio no local Então o bombeiro foi chamado, mas não teve essa questão de incêndio Bastante avariado aqui os dois veículos, bastante populares aqui registrando tudo Você vê que a pancada aí foi mesmo frontal, chegou a variar bastante aí as duas partes Tanto o Onix como o outro veículo aí de cor preta Os dois envolvidos estão aqui no local, familiares, todos envolvidos Mas quem saiu bastante ferido foi mesmo que estava motorista do veículo Do carro branco aqui que está ali ainda, sendo medicado por equipe do SAMU Que já já fará a transferência dele para o hospital Lá ele vai receber os primeiros atendimentos Ele está bastante avariado na região do Torx e perna direita Depois será conduzido para o plantão central para se explicar realmente o que aconteceu